Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Pessoal, aqui a gente vai começar o último capítulo, na verdade, a última aula do capítulo 14, né? Pessoal, nessa aula eu vou te explicar sobre as mini placas, os mini implantes, que são chamados de mini implantes, entretanto eles recebem uma melhor nomenclatura, que são microparafusos ou mini parafusos, porque implante tem osso integração. O mini parafuso não vai ter osso integração. E o que que é a função dessas mini placas? Sabe aquele paciente que já parou de crescer, que você não vai conseguir colocar um aparelho estimulador miofuncional para estímulo da alteração do plano oclusal do paciente? Então, nesses casos, você tem que pensar que você instala mini placas e mini parafusos no osso do paciente adulto, depois da adolescência, que já está no final do crescimento e que já terminou completamente esse crescimento. Se tem um mínimo sinal, um resquício de crescimento, você não usa mini placa e nem mini implante, mini parafuso, porque não tem indicação de forma alguma, tá bom? Só que assim, por que que esses mini implantes e esses microparafusos, mini parafusos ou mini placas têm que ser utilizados? Isso aqui vai resolver um problema muito grande, que é o problema da perda da ancoragem. Você lembra que eu vim te explicando nas aulas anteriores, que se você faz muita força em cima de um bloco dentário que está ancorado, você vai perder a ancoragem? E isso significa que o que era para ficar parado se movimenta, dentes. Ah, eu ancorei lá no molar, mas eu fiz tanta força nesse arco transpalatino, eu fiz tanta força para tracional molar que eu perdi a ancoragem. Então, o que eu queria deixar estabilizado se movimentou? Aqui você não tem isso, porque você vai ter a ancoragem direto no osso do paciente e o osso não vai se movimentar. Entretanto, existem critérios que você tem que conhecer. E quais são esses? Quais são os dois critérios que vai definir como que vai ser utilizado as mini placas ou os microparafusos? Você tem que entender se eu preciso ou não submeter o paciente a cirurgia? Ou seja, para quem vai ser indicado esses tratamentos? Primeira coisa, eu preciso mesmo da eficiência que essa ancoragem esquelética me entrega? Tem a real necessidade de eu colocar um microparafuso dentro do osso do paciente? Uma técnica vestibular, mandibular, a técnica na região do zigomático, na região do osso alveolar, entre as raízes do paciente? Existe essa necessidade? Não, existe, porque eu preciso que a ancoragem seja muito eficiente. Aí nesse caso você vai colocar um microparafuso ou uma mini placa. Outro critério que você tem que saber antes de colocar uma indicação dessa para o seu paciente é você saber se ele vai tolerar. O paciente tem que estar em mente, será que ele está tranquilo com a ideia de que vai ficar um metal colado diretamente no osso? é cirurgia para colocar essa mini placa diretamente no osso dele e ficar durante todo o tratamento? Será que esse paciente aceita colocar um microparafuso no osso e você deve falar isso para ele? Olha, um parafuso que fica entre as suas raízes, garante a segurança também, você explica esse parafuso e depois ele vai ser removido, tá? Tem sim chance do parafuso soltar, entretanto se soltar não há problemas, toma bastante cuidado com a alimentação, porque vai ser fixado mola nesse parafuso, tá? O índice de soltura de um microparafuso é 10%, principalmente se ele sozinho está segurando toda a mecânica que você está tracionando, aí ele pode ser que se solte. Só que não vai ser recomendado de forma alguma que você proporcione neste momento a chamada ossointegração. Ah, Diogo, o que é ossointegração? Imagina um parafuso que tem espiras, esse aqui por exemplo, tem várias espiras ao redor do corpo do parafuso. Um implante que tem esse formato cônico na ponta, que vai aumentando a espessura mais na região cervical, você vai saber que aqui vai entrando o osso no meio das espiras e vai crescendo o osso e fixando na superfície do implante, né? E isso chama ossointegração. É quando o osso se junta perfeitamente ao titânio do implante e trava. Dá estabilidade primária de 3 a 6 meses, dependendo se for maxilomandíbula, trava o implante, ele não sai de jeito nenhum. Microparafuso, você quer que ele não saia igual ao implante? De jeito nenhum, você vai tirar ele. Você só vai colocar ele lá para tratar o paciente. Você não quer que ossointegra. Ah, e como que esse microparafuso é fixado? Então, retenção mecânica. Você vai fazer a torção desse microparafuso ao redor das raízes dos dentes, tá? Anestesia, pessoal, ela é realizada de maneira gengival. Você faz o ponto anestésico de maneira gengival, tá? Entretanto, na região alveolar intra-radicular, entre a raiz de um dente e outro, não tem nervo. Compreendeu? Então, para você fazer a inserção desse microparafuso, tem sim anestesia tópica, tem sim anestesia tópica, só que ela é uma inserção que vai servir para estabilizar a força da mola que você for fazer. Você não quer que ossointegra, por quê? Se ossointegra, você vai ter problema depois para você tirar. E você quer ter problema para tirar? Não, esse microparafuso tem que sair daí uma hora ou outra depois que você terminar a mecânica. Ah, e para que eu vou ter que usar esse microparafuso? Gente, pensa assim, você quer fazer intrusão de dente. Você coloca o microparafuso, você coloca a mini placa. Lembrando que esta aula aqui não é uma aula que eu vou te passar todos os protocolos. É uma aula introdutória, porque esse assunto envolve ortodontia avançada. Eu vou te explicar sobre isso aqui também nos capítulos adiante. Só que como a gente já está caminhando aí para metade do tratamento ortodôntico, convém agora a gente chegar nas etapas de microparafuso, mini placa. Logo, logo a gente vai falar de misalign também. Essa é a última aula que eu estou falando para vocês assuntos que retratam ortodontia completa, fixa, com aparelhos na dentição permanente. Estou terminando o capítulo de nivelamento, tá bom? Gente, então quando você fixa um microparafuso, tá? Você quer fazer intrusão. Só que se você força muito na região do microparafuso, seja com uma mola, né? Seja com algum atributo que vai forçar muito só em um parafuso, ele pode se perder com a chance de perca de 10%, tá? E esse parafuso, ele ainda vai se perder mais rápido e mais fácil se toda ancoragem for só em cima dele. Ou seja, forçar demais o parafuso. Você entendeu? Por exemplo, se você tem uma mini placa. Ah, e o que é mini placa? Tem várias formas de mini placa. Olha aqui para você ver que interessante. Isso aqui é uma mini placa na região vestibular, maxilar, mentoal, mandibular. Aqui eu tenho uma mini placa. Aqui é uma mini placa em T, mini placa em Y. Só que essas mini placas, elas têm uns buraquinhos. Por isso que ela é tão melhor fixada. Você não coloca só um parafuso na mini placa. Você coloca de dois a três. Então, a retenção dela, ela é abaixo da gengiva, fixada no osso. Por quê? Aquilo ali, se você colocar por cima da gengiva, a hora que você torcer, vai pressionar a gengiva. Você não quer isso. Você quer biocompatibilidade. É por baixo da gengiva. Faz a instalação. Geralmente, essas cirurgias são feitas por profissionais ortodontistas que estão instalando mini placas. Entretanto, diversas especialidades recomendadas é a bucomaxilofacial. É o cirurgião dentista bucomaxilo. Então, sempre que você vai colocar uma mini placa, você tem que conjugar seu tratamento com o bucomaxilo. Gente, o buco é quase um orto. Então, você que é ortodontista, eu quero trabalhar com ortopedia funcional dos maxilares. Eu sou dentista e sou ortodontista. E ortopedista funcional dos maxilares, relação maxilomantibular. Você tem que ter o contato de um bucomaxilo bom, da sua confiança. Porque um caso desse aqui, você vai encaminhar pro buco e instalar a placa pra você. Você tem que explicar pra ele, ó, eu preciso nesse lugar, dessa forma, essa mini placa. Entende? Só que aí você pensa assim, eu vou mandar o paciente pra um buco, fazer a instalação da mini placa. Em cima do osso, isso vai ser ruim demais. Mas, fizeram estudos sobre a aceitabilidade dos pacientes com o processo de instalação. Porque olha a mini placa, é em cima do osso da pessoa. Em cima do osso. Aí, o que que esses estudos mostraram? É mais desagradável utilizar um aparelho extra bucal, AEB, que é aquele que você coloca aqui com tração alta, tração cervical ou tração mista, né? Tem as duas. Então, a gente tem tração baixa. A gente, é muito pior pro paciente, menos desconfortável, utilizar um AEB do que uma mini placa. Ainda mais se ele usar um microparafuso no palato ou céu da boca, né? Pras pessoas que estiverem assistindo e forem pacientes. É muito mais desconfortável usar um AEB, aquele aparelho que vai lá atrás da cabeça. Esse aqui é muito pior pro paciente do que usar uma mini placa ou um microparafuso. O índice de tolerância para o AEB é muito menor, inclusive se a língua estiver raspando no microparafuso. Porque, assim, a porção da cabeça do microparafuso não é tão grande ao ponto de, nossa, tá incomodando tanto. O AEB incomoda mais do que uma mini placa e do que um microparafuso. A aceitabilidade dos pacientes é pior pro AEB. Só que pensa assim, ó. Gente, esses casos, você vai indicar uma mini placa ou um microparafuso pros pacientes que têm grande necessidade de fazer uma grande intrusão dos dentes e já não cresce mais. Ah, eu tenho que fazer uma intrusão posterior muito grande. Não, é mini placa ou microparafuso, né? Não, eu tenho que fazer uma intrusão anterior muito grande. Também mini placa ou microparafuso. Aí depende de qual indicação que você vai querer. Compreendeu? Então, gente, aqui é o penúltimo slide do capítulo 14. Eu já te expliquei, nas aulas anteriores, vários tratamentos. Agora você está apto, se você estudar todas as aulas do capítulo, dominar as técnicas de alinhamento, de nivelamento. E aqui, no final dessa etapa, você vai começar, na próxima aula, já tratar a relação antero-posterior. Corrigir uma relação de molar, classe 3 pra 1, 2 pra 3. Corrigir uma relação de um overjet, né? A gente consegue essa de relação aí. Corrigir uma relação de fechamento de espaço. Você tirou um pré-molar, você quer fechar um espaço. Como que você vai fazer? Eu já te expliquei também mecânica de retração de caninos, mas, provavelmente, nesse próximo capítulo eu vou te explicar de novo, porque tem que fechar o espaço do pré. Então, quando a gente vai fazer essa retração inicial de caninos, é interessante a gente usar essa mecânica. Só que, assim, agora que você vai começar a fazer correção antero-posterior, o que você não quer que aconteça? Dificuldade pra colocar o fio retangular. Ah, eu fui evolu... Não, agora eu vou começar a segunda etapa da ortodontia fixa completa do meu paciente. Eu vou corrigir antero-posterior. Tá difícil de colocar o fio retangular? Você tem que fazer isso ficar fácil. Antes de evoluir pra relação antero-posterior. Relação de molar ou fechamento de espaço. Por quê? O alinhamento e o nivelamento, pra ele ser bom, pra ele ser eficiente, pra ele ter sucesso, você não pode ter dificuldade de pôr o fio retangular. Você entendeu? Por quê? Ele se encaixa perfeitamente à canaleta do bracket. O dente estando alinhado e nivelado, o fio retangular entra, que é uma beleza. Então, se você não tiver conseguindo colocar um fio retangular, assiste a playlist novo, vê o que você pode melhorar. Tem várias mecânicas aqui que te enriquecem bastante o conhecimento. Tá bom, meus amigos? Gente, terminei mais um capítulo. Graças a Deus. A gente tá caminhando aí pra finalizar mais um capítulo desse livro. Mais um livro. Na verdade, o primeiro livro do canal tá quase pronto de acabar. De toda forma, pessoal, queria agradecer vocês a estarem me acompanhando aqui. As próximas aulas já estão em processo de produção. A gente já tem 30 slides prontos, capítulo 15. Então, eu queria agradecer a você que é dentista, que é estudante, que tá acompanhando aqui o canal. Saiba que eu tô aqui, é pra te ajudar. Se tiver dúvida, pergunta. A gente não sabe de tudo. Mas se eu souber, se eu não souber, eu vou atrás pra você, tá bom? Pessoal, uma informação extremamente importante sobre essas playlists. Gente, você não vai fazer um tratamento vendo um vídeo. Isso vai te prejudicar. Você entendeu? Porque pra você realizar o processo dos tratamentos, pra você saber usar um arco segmentado, um arco contínuo, você tem que ver aquela cadeia de vídeos que fala do mesmo assunto. Você entendeu? Então, é muito importante eu te dar um conselho de coração. Na verdade, a gente nem se conhece pessoalmente, você que tá vendo esse canal, né? Mas eu tô aqui pensando em você, em te ajudar. Então, pessoal, um conselho de amigo mesmo. Assistam a playlist, se possível, completa. Eu sei que tem muitos vídeos. Mas você pegar dois vídeos por dia, rapidinho, você bate ela toda. Entendeu? É vídeo pequeno, vídeo curto, que isso aí vai agregar conhecimento de uma maneira tão grande, gente. Mas tão grande, que você vai parecer que você tá fazendo uma especialização. Por quê? Esse livro é tirado da especialização, né? Um dos melhores livros que a gente tem recomendação na especialização, né? Pessoal, então, um forte abraço. Fique com Deus. Que Deus abençoe você, a sua família, tá bom? Muito em breve eu tô de volta. Terminando esse livro aqui, a gente já começa outro pra vocês. Valeu, galera. Falou. Abraço.